E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o Túlio. Sejam bem-vindos ao canal do César Parques. E hoje que é a montagem de uma decoração. Vou montar aqui a decoração do Flork. Tá? É a primeira vez que eu monto essa decoração. Eu espero que vocês gostem. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tô nos bastidores aqui ainda. Não dei ainda início lá. Eu tô organizando aqui minha estrutura aqui. E quando eu terminar aqui tudo, dá uma geral geral aqui. Tem que fazer. Aí vocês vão ver. Beleza? Comprar o vídeo aí. Não esquece. Bom, pessoal. Eu tô aqui ainda dando uma geral. Já organizei as mesas. Já tá tudo posicionado com as toalhas. E eu tô aqui dando uma geral na estrutura. Tá sério? Organizar a iluminação cênica aqui. E ainda falta montar a estrutura ali. É mesmo? É? E colocar ali onde vai ser a decoração. Quer dizer, a decoração ainda tá crua, né? É, tá bom. Mas já tá tudo certinho, tudo posicionado já pra ser montado. Vocês vão acompanhando aí. Ó os bastidores. Agora tem que começar a montar a decoração. Vocês acompanham aí. Duas horas depois. Duas horas depois. Duas horas depois. Deuas horas depois. Doas horas depois. Doas e doas horas. Tem que chegar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri